Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, é só a Bárbara e bem-vinda a Bela e Feira. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de like. Eu não vim. O problema não foi? Foi a Carla entrando pra mim. Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, é só a Bárbara e bem-vinda a Bela e Feira. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de like. Se você não é inscrito e ative a notificação, vocês vão assistir aqui no canal. Galerinha, hoje o vídeo é muito legal, por quê? Por quê? Por quê? Hoje a gente vai fazer aquele quadro aqui, que a gente tá fazendo cada dia um vídeo diferente aqui na VL Fitness. E hoje é com a professora Carla. Oi, gente. A Carla é a professora mais nova contratada aqui, ela entrou esse ano e ela ainda é nossa brotinha. Então hoje ela vai ensinar pra gente aí uma série de abdominais. E acompanha aí a gente que esse trem vai sair bem legal. Vamos lá. Então bora. Então solta a vinheta e bota o Bárbara. Galerinha, a Carla aqui, vamos deixar ela se apresentar um pouquinho, falar aqui um pouquinho dela, né? E aí, como é que a gente vai fazer ela se apresentar? Então pode falar, Carla. E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Carla, sou a professora aqui da noite. E hoje a gente vai passar uma série de abdominais, na verdade, vamos fazer também. Uma série de abdominais com ela. E a gente vai fazer focado em petrofia. A gente vai fazer os abdominais com carga, todos focados em petrofia. E se vocês quiserem que a gente ensine pra vocês a técnica da linha de cintura fina, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer no próximo vídeo, fechou? Então, galerinha, já comenta aí se você quer, que a gente faz essa técnica do LPS, que a Carla falou pra me ensinar, hein? Eu quero aprender, nem eu sei. Quem quiser. Então bora. Olha só, galerinha. Estou aqui com o lookzinho novo da Mitch. E a Carla também, ó. Mitch eu amo. Vou deixar aqui no primeiro link na descrição. O site tá com várias promoções. Com o bolinho descanto, bairro. Então bora. Galera, eu tenho uma dificuldade de treinar abdômen com peso, porque, tipo assim, geralmente eu nunca passo com 5 quilinhos. E essa máquina aqui, nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer ela. Então vamos ver se eu vou fazer certinho também. Se você pode me comer, pode fazer. Bora lá. Eu não sabia nem entrar nessa máquina. Aí você me fala até onde que vai. Você vai até aqui mais ou menos. Vai até e volta. Tchau. 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 Pessoal, a gente colocou, adicionou uma carga aqui agora. Esse aparelho é muito bom por isso. Dá para gente adicionar a carga também se quiser. Tá? Vou fazer isso. Vitor também faz a gente ver com o banco virado, dá para fazer também? Será, será. Oblíquo. Mas eu não quero ouvir. Vídeo. Eu tenho uma pergunta dos internautas. Se você conseguir manter o abdômen lá em cima, é melhor? Bem melhor. Porque quando a gente está em cima, a gente está na fase concêntrica do músculo. Quando a gente está embaixo, é a fase excêntrica, a fase de alongamento. Então quanto mais tempo você conseguir lá em cima, na isometria, é melhor. Acertei. Vamos começar. Vamos começar. Vamos. Vamos começar. Vamos começar. E a cara está tendo um agachamento. Du, mas é essa menina que pega peso, viu? Eu tinha feito com 30kg, porque eu já morri. Caraca. Quanto pegou aquele dia? Eu acho que foi 40 de casa. Foi quase 100, ó. Quase pegou 100kg. Pesado. A super do abdômen. Aí eu vou dar uma instabilidade no pé dela aqui, pra ela não fazer a extensão do pé. Pode ser qualquer um dia que você tem a instabilidade em casa. Aí você dá a instabilidade no pé e ela vai levantar até a altura do mesmo. Aí a instabilidade aqui e mais na frente. Aqui? Aqui? Quando você subir, você solta o arco. Que a casa consente quando a gente tá subindo. Você pode pôr esse direito da sua cabeça. Vêんです que todos existem porque está estabilidade no pé. Nossa senhora que estão de reference. Um globalgement de vendas, mostrado o brilhão e tem mais desμα Total. Kn минимais, quando vêm com 3 tempestras, alguns passados o comely. Não, não re-bД2Ady. Gente ó Kern mukha. Galera, o legal é que você pode treinar o abdômen em algum dia isolado. Por exemplo, você tem um dia de descanso. Usa esse dia pra fazer o abdômen. Ou você também pode fazer igual no meu treino. Eu faço superior e abdômen. Todo dia de superior é dia de abdômen. Então eu consigo dar essa mesclada aí também. Hoje aqui a gente tá fazendo isolado o abdômen. Mesmo pra vocês verem os diferentes tipos de exercício e tudo. Isso também, galerinha. Porque a Bárbara ontem treinou superior e não treinou abdômen. É, mas eu treinou. Tchau, tchau. Galerinha, ó aqui, ó. Treino de abdômen. Eu tô suando. Tá vendo? Você tem que fazer direito. E não esquece de dar aquilo que a Carla falou. Treina abdômen com carga também. Se você quer definir o abdômen, fazer crescer a musculatura, tem que ser com carga. Foi. Gente, agora a gente vai fazer o nosso último exercício. A gente vai fazer lá na folia com a cordinha. Ele também é com carga. Você pode adicionar bastante carga nele. E eu vou lá explicar pra vocês o movimento. Vamos lá. Esse aqui a gente vai fazer com a cordinha. A gente adicionou a carga ali. Na hora que a gente descer, a gente vai soltar o ar. Vamos lá. A gente vai fazer com a cordinha. 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 O que é isso? O que é isso? Não façam frango, gente Já fica a dica aí, ó Não dá, gente, sério Então foi isso, galerinha, o vídeo Segue lá a Carla no Instagram Ela ainda não tá postando vídeo no canal, então vai lá, cobra ela Segue lá Pode cobrar Escreve nos comentários Vou deixar aqui, ó, meu Instagram também Vai lá no Instagram, vou postar uma fotinho de nós duas agora E comenta lá, vem pelo vídeo, beleza? Que aí eu vou estar de olho em vocês É isso Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, essas dicas E não se esqueçam Cupomzinho de esconde da Mitch, ó Liquezinha Novo Bonitinho pra treinar Cupomzinho bar Então foi isso Beijos e até o próximo vídeo Tchau e até o próximo vídeo E aí 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 E aí